Muito obrigado, doutor Domingos, pela colocação, pelas informações passadas, o Tribunal de Contas pode estar fazendo, nos ajudando. Dando continuidade aqui, eu queria também agora fazer a pergunta para o Gustavo, para poder a gente, antes de levar as outras perguntas. Gustavo, o controle interno ou externo é a garantia da continuidade do serviço público e de qualidade do aprimoramento da gestão. Mas para garantir um aprimoramento na gestão, é preciso ter segurança jurídica para as ações. Hoje, ainda verificamos conflitos de entendimento entre a Secretaria de Previdência e os Tribunais de Contas, o que traz inúmeras incertezas para o gestor do FBS na tomada de decisão, impedindo assim o aprofundamento da gestão. Então, pergou-me, como garantir segurança jurídica para o gestor do FBS? Como implementar regras de transição quando ocorre uma mudança de entendimento relativo a um procedimento atuarial, montado de investimentos e outros? Rapaz, pergunta difícil, hein? Essa é a pergunta do milhão. Bom, na verdade, isso é um problema realmente que acontece entre, não vou dizer entre Tribunal de Contas, entre um Tribunal de Contas específico que é a Secretaria de Previdência, mas entre os próprios tribunais. Um entende de uma forma, outro entende de outra. Essa é uma missão, na verdade, até para a Tricom. A Tricom, ela tem trabalhado nesse sentido, de tentar unificar os entendimentos, justamente para evitar esse tipo de incerteza jurídica. A Secretaria de Previdência, ela emite as normas, ela faz a fiscalização, e a equipe técnica, por exemplo, do Tribunal de Contas, aqui do Rio Grande do Sul, a gente se baseia bastante pelas normas da Secretaria. A gente analia, as nossas auditorias, elas estão balizadas na letra fria da lei. Então, a gente foca sempre na legislação federal. Eventualmente, tem alguma legislação estadual que possa estar conflitante, mas isso daí tem que ser, de fato, discutido via a Tricom. A Tricom, ela tem feito esse papel de unificar os tribunais de contas, o entendimento dos tribunais de contas. Mas a gente ainda assim vê essa problemática que, eventualmente, isso é exceção, claro, onde há uma divergência nos entendimentos entre o Tribunal de Contas e a Secretaria de Previdência. O Tribunal de Contas e a Secretaria de Previdência